ELEGÂNCIA Quando ouvimos essa palavra, logo nos vem em mente uma certa ligação com o estilo. Ou seja, dominar a arte de se vestir bem, com looks mais sofisticados, que tragam um certo ar de formalidade. Mas esse é um conceito que está mais ligado à cordialidade do que ao modo de se vestir. Ser educado, ter empatia com as situações alheias, tratar os outros com acolhimento, agir de maneira mais harmoniosa na rotina, no dia a dia. Todos nós, em maior ou menor grau, temos aí algumas atitudes tóxicas. Mas lembrar de agir com os outros da mesma maneira que gostaria que agissem com você, é uma atitude extremamente elegante. Ter hábitos saudáveis, atitudes generosas, empáticas, deixa qualquer ser radiante. A elegância está nas atitudes, no tom de voz, na postura que muitas vezes pode ser curvada para uma criança. O elegante, ele não tenta parecer que é. Elegância, a pessoa traduz na essência, né? A classe social, as roupas, o meio de transporte que ela utiliza para se locomover, nada disso traduz elegância. Ela é intrínseca, não está fora, está dentro. A pessoa elegante, respeita e é gentil com todas as outras. Não importa o cargo que as outras pessoas ocupem. A elegância, ela vem de berço. Papais, ouçam isso. Se aprende em casa, no trato com os familiares, respeitando os pais, os mais velhos. Atitudes simples e cordiais no dia a dia, como agradecer as palavrinhas mágicas, né? Pedir desculpas, tratar com educação e gentileza as pessoas que convivem com você. E é essencial não expor os erros das outras pessoas. Não rir disso. Respeitar a fila, cumprir um compromisso, ser educado com um garçom mesmo quando ele está num dia péssimo e te apresenta um péssimo serviço. Ser pontual, evitar xingamentos, cumprir todos os seus compromissos. Cuidar da sua higiene, procurar ter uma vida saudável, sorrir para a natureza, sorrir para a vida humana, sorrir para os pets e ter cuidado com a sua saúde. São atitudes extremamente elegantes. e lembrar que o que tu tens, todo mundo pode ter, mas o que tu é, isso ninguém mais pode ser.